Senhor presidente, mesa diretora, colegas, de fato eu gostaria de agradecer a todos os deputados da base e também os deputados que compõem a nossa oposição, porque eu acho que nós temos dado algumas demonstrações importantes de respeito ao povo do Paraná, principalmente quando nós chegamos a algumas notações importantes e quando nós buscamos essa construção, ela é importante, eu vi agora há pouco o deputado Caputo falar em democracia a verdadeira democracia pressupõe respeitar a opinião dos outros e tentar construir claro que evidentemente todos nós estamos vivendo um momento atípico, diferente e nem sempre a gente consegue se comportar com a tranquilidade necessária eu mesmo em alguns momentos, senhor presidente, pressionado talvez pela questão da votação remota tem que decidir na hora, emenda entrando, votação entrando, é projeto rápido a gente acaba às vezes saindo um pouco do pluma, mas o objetivo é, de fato, realmente nós construímos a votação do projeto, o que dá, dá, o que não dá, não dá e nesse sentido, senhor presidente, nós avançamos, desde a semana passada, temos aprovado alguns projetos teremos aqui entrada nessa casa de outros projetos, é só sobre a pandemia e nisso a casa tem sido muito importante, nós temos um projeto que visa oferecer cargos para as nossas universidades, que estão nos limites, no limite e nós vamos precisar votar esse projeto, nós temos alguns outros projetos que o governo também precisa andar no que tange as suas funções como Estado mas, assim, então eu estou satisfeito, contente e no momento que o Paraná tem se comportado, através do seu governador Carlos Massa Latina Júlio, um extremo equilíbrio no tocando a condução da pandemia todos têm visto governadores extremamente equilibrados, sensatos, né aparece só na hora que é necessária, não fazendo dessa pandemia um, sabe, um palco político, isso tem feito a diferença com o Brasil que o Paraná está preparado para enfrentar cenários que possam vir nós estamos também trabalhando em outros sentidos, ontem mesmo nós recebimos uma notícia importante, de que o nosso aeroporto, Afonso Pena, ele foi contemplado por recursos do governo federal e vai poder, a partir de um determinado momento receber voos internacionais, então é vida que segue, né mas nós não podemos perder de vista a necessidade de fiscalizar contento desse isolamento social, que lhe é importante sim e o Paraná tem dito isso com muita frequência então eu quero agradecer a todos, temos matérias importantes para votar hoje e espero que essa nossa união, esse nosso respeito entre a casa possa perdurar por mais tempo